Senhoras e senhores, Once Human é muito bom! Eu sou o Patife e ontem eu fiz uma livezona aí de quase 4 horas, hoje eu joguei mais um pouquinho de manhã, então tô pronto pra trazer um vídeo de primeiras impressões do Once Human, que é um jogo grátis de sobrevivência e ação e aventura, tá? Eu acho que é ali onde ele melhor se encaixa, tá? Por que sobrevivência? Porque você precisa caçar animais, você precisa construir a sua própria casa, você precisa minerar, esse tipo de coisa, nada disso é cansativo no jogo. Mas ele também tem uma parte de ação, tem boss fights, tem raids, então ele tem muitos elementos que vão te manter engajado no jogo, digamos assim, né? É o tipo de jogo que eu gosto muito e eu estou encantado, minhas primeiras impressões do jogo são muito positivas, mas elas começam com uma negativa. Eu já vou chegar logo na porrada da coisa ruim, tem uma coisa muito ruim logo de cara e uma que pode ser um problema mais pra frente que eu falo depois, mas a coisa muito ruim é, o jogo não veio com textos em português do Brasil, né? E eu sei que você vai falar, ah, então eu não vou jogar, mas calma, segura, dá pra jogar, de boa. É uma barreira que é fácil porque tudo é muito visual, tudo é muito explicativo, mas existem sim algumas complicações pelo fato disso ser em inglês, tá? De novo, super dá pra jogar, é uma pena que ele não tenha vindo traduzido em português do Brasil, até porque não é só uma questão de ser em inglês, né? Eu sou fluente no inglês, então de maneira geral isso não seria um problema, mas ele usa uns termos muito complicados, né? Então, tipo, o jeito que ele dá o nome das coisas. Então, quando você é não... Se você não entende o inglês, você tem um pouco de dificuldade pra entender o que ele quer te mostrar. Por exemplo, memetics, né? Memetics é meio que um termo inventado pelo jogo, sabe? Cradle, memetics cradle. Tipo, o que é memetics? O que é cradle? Então, só saber inglês meio que não basta. Você precisa saber um pouquinho do inglês pra entender essas palavras diferentes. Porém, como eu falei, ainda assim ele é bem visual, né? Então, fica meio confuso no começo, mas rapidinho você começa a entender, por exemplo, né? Por mais que você não entenda o que você tá liberando, aqui você vai ver, tipo, o que ele te libera, entendeu? Então, ele libera uma ferramenta melhor ali, no caso é uma de bronze, né? E conforme você vai ganhando, ele já tem um steel, né? Então é outro material, é uma picareta melhor, né? Então, apesar desse problema da tradução, eu acho que é um problema real, tá? É uma pena que ele não tenha mente, espero que num futuro venha algumas coisas ficam um pouco complicadas, principalmente quando é o sentido de fazer build também, né? Porque você tem meio que tem que, ó, por exemplo, aí aqui quando não tem desenho, realmente é um problema, tá vendo? O que que é isso, tá ligado? De novo, você precisa entender o mínimo, mas confia aqui, porque eu acho que assistindo conteúdo, conhecendo conteúdo, seguindo o produtor de conteúdo que estão jogando, você vai entender essas mecânicas sem muita dificuldade, tá bom? Por mais que você não fale inglês, mas ainda assim eu vejo isso como um problema. Mas não é assim, é um problema que se você supera, realmente o jogo é muito legal, tá? Eu particularmente tô me divertindo pra caramba com ele, né? Então aqui é a minha base, e o que que eu gostei muito nele? Grande parte dos problemas do jogo são facilmente solucionáveis, então eu tinha construído uma base mais perto do início do jogo, que foi mais ou menos aqui, o mapa do jogo é gigantesco, tá? E aí eu tava mais ou menos aqui, ó, essa minha base. Só que aí eu fui pra outro lugar, porque aqui tem materiais melhores, né? Então eu tô evoluindo minhas ferramentas e tal. E aí pra trazer a base, irmão, você aperta um botão, você abre o modo construção, ó, aquela área branca ali é a minha base. Mas apertando o botão Z, você pode simplesmente mover a sua base inteira pra outro lugar, tá vendo? Então eu traria aquela minha casa que tá ali pra outro lugar com apertar de um botão. Isso é muito legal, porque esses jogos sobreviventes, tipo o Rust, né? Esse jogo aqui, mano, ele é Rust com... ele é uma mistura de Rust com algum live service. O fato dele, de você não ter que se preocupar, tipo, em abandonar uma base, em construir outra, cara, é muito bom. Então é exatamente a base que eu construí, eu trouxe pra cá, e aí eu expandi ela. Porque agora faz sentido, porque afinal de contas a base viaja comigo ao longo desse mapa muito grande, né? Outra parada legal é que ali nas cidades, a gente tem as missões principais, né? Então deixa eu ir até a cidade só pra vocês verem. A gente pode spawnar a nossa moto a qualquer momento, a gente ganha ela bem early no jogo. Ela não é muito rápida, mas, mano, já é mó quebra galho. Vamos ver se eu consigo chegar ali de boa. Putz, eu não sei se a moto vai na água, eu não vou arriscar não. Não quero quebrar minha moto, sei lá, porque senão tem que construir, né? Então, aqui a gente tem as cidades do jogo, né? Então são safe zones. E aqui você consegue pegar missões, aqui tem lojinha, aqui tem um monte de coisa pra você... Até umas mesas de trabalho, caso você queira fazer uns trabalhos por aqui, tá ligado? Tipo, essas cidades, normalmente, elas têm toda uma estrutura pra você ter o mínimo, ó. Então tem as lojinhas, isso aí é missão secundária, né? Tem muita coisa pra fazer em cada uma das cidades, o que é bem interessante também. E como eu falei, né? Aqui a gente tem alguns outros... Ó, mano, é vendedor, é lojinha, é muito legal nesse sentido de exploração do mapa, né? Aqui tem as estruturas elétricas e tal. E outra coisa que o jogo faz muito bem é que você tem fast travel, meio que à vontade. Tem um cooldown, mas você pode, tipo, simplesmente liberar umas torres, tipo, essa torre aqui, ó. E eu posso simplesmente mandar um fast travel, tá? Eu posso... Opa, start point lock? Por que não tem start point lock? Eu não sei o que isso quer dizer. Ah... Não sei por que ele não tá me deixando fazer o fast travel. Mas pro meu território eu posso, eu não sei por quê. Enfim, ah... Então você pode simplesmente fazer o fast travel e... Não é bem simplesmente, né? Aparentemente tem alguma barreira aí que eu não tinha lidado até agora. Mas você faz o fast travel, então é uma maneira bem tranquila de circular pelo jogo. Eu acho que é porque eu tô dentro da safe zone. Deixa eu sair da safe zone. Vamos ver se melhora, né? Então vamos fazer aqui, ó. E aí eu acho que se eu colocar aqui... É, que estranho. Tá dando start point lock. Talvez porque eu esteja no meio de uma quest, né? Acho que é isso. Uma outra coisa bem legal também que você pode fazer é que a qualquer momento você pode construir o seu próprio acampamento, né? Então apertei aqui. A partir de agora, esse aqui é o meu acampamento, né? Então aqui você pode, por exemplo... Pô, eu tô com sede, né? Porque sim, ele tem sobrevivência. Então você pode vir aqui, pegar água suja, né? Então ele vai pegar o cantinhozinho dele, vai encher de água. E a gente tem como, no nosso acampamento, a gente pode vir aqui e purificar a água, né? Clicando aqui, ó, na água... Boilha de water eu colocaria aqui. Eu peguei pouca água, mas com um pouquinho de tronco e água suja, eu conseguiria fazer água limpa pra não ter sede, né? Também consigo, obviamente, cozinhar, né? Então eu tenho carne aqui, consigo colocar um pouquinho aqui, ó, a quantidade. E ele vai aparecer aqui no cantinho. A parte boa é que até agora nada disso aqui foi exaustivo. Eu tenho um pouco de preguiça dessas coisas. Mas quando esse é um elemento que é quase um minigamezinho ali, que você consegue lidar muito bem... É bem tranquilo, por exemplo, farmar coisa. Cara, ó, quero árvore. Mano, mandei aqui o botãozinho, não preciso fazer nada. Você dá o comando pra ele pegar, né? Então ele rapidinho vai coletando ali no cantinho, vai aparecendo, né? E aí rapidinho, mano, eu já peguei um monte de madeira, saca? Tipo, pra fazer isso aqui, ó, eu uso cada carninha, eu usei três de madeira. Em uma arvorezinha daquela ali, tipo, eu peguei sessenta, cem madeiras, tá ligado? Então é bem tranquilo e aí você consegue se alimentar, beber água, fazer tudo que você precisa no jogo, né? Tem um monte de elementos na casa ainda, tá? Mas vamos mostrar um pouquinho mais do jogo, né? Gostei muito da progressão do jogo também. A gente começa nessa área aqui, certo? E aí a gente vai fazendo as missões principais. Uma missão muito importante é isso aqui, ó, que é liberar esses Rift Anchor. Eu vou mostrar um pra vocês aqui nessa região nova que eu tô. E aí você finaliza aquela região indo aqui e fazendo a boss fight, né? O monolito. O monolito, por exemplo, aqui tá recomendado nível 10. Foi uma boss fight muito legal, que se você quiser ver, eu vou deixar a minha live de ontem aqui no YouTube e aí disponível pra vocês olharem, tá? Então você vai evoluindo, ganhando níveis e tal. E aí você chega aqui e enfrenta a boss fight da região. Então agora eu tô na minha segunda região, né? E agora eu chego a hora de poder enfrentar... Aliás, fazer as missões daqui, que nem o jogo tá marcando ali, né? Então eu tenho a minha missão ali que eu tenho que fazer. E aí eu vou evoluindo. Lembrando, o jogo é massivo, tá? Ou seja, ele é um MMO. Tem muita gente jogando, todo mundo online ao mesmo tempo. Então toda hora você encontra algum player, você pode jogar com seus amigos, montar um clãzinho. É super divertido também nessa parte de interação. Eu tô jogando solo, porque eu gosto de jogar solo. E aí no futuro eu trago pra vocês se ele é totalmente jogável solo. Porque a boss fight talvez complique um pouquinho de fazer ela sozinha, né? Bom, conforme a gente vai avançando, vou mostrar um pouquinho do combate também. Essa aqui é uma das regiões que a gente explora, né? Então, que nem eu falei pra vocês. A gente tem, por exemplo, aqui o Rift Anchor. Isso é um bagulho muito importante da gente liberar. Então já vamos chegar aqui, já vamos liberar esse Rift Anchor aqui do lado. Talvez eu já tenha até uma boss fight. Ó, tem dois inimigos ali, ó. Porque esse é o jogo no final das contas, tá? Deixa eu ver se eu tô com a minha 12. Deixa eu ver se eu consigo colocar a minha 12 rapidinho aqui. Ah, eu tô sem munição, acho. Ah, eu tô sem munição. Ai, azedou! Eu tinha que ter craftado munição. Ou uma arma melhor. Tá, então isso aqui é um pouquinho do combate do jogo. E aí ele tem todos esses elementos de combate, né? Então eu também poderia estar aqui na porrada, no melee aqui com esses bichos. Vamos tentar só fazer o Rift Anchor ali. E aí percebam que no canto esquerdo da tela ali, ó, na parte roxa, assim que eu entrei nessa área e toda a área que você entra nesse jogo, vai aparecer aquilo ali. Que é o quê? Tudo que eu tenho que fazer nessa região. Então nessa região, por exemplo, eu tenho que procurar por uma caixa mística ali, ó. É o primeiro dos itens. Depois eu tenho que derrotar inimigos de elite. Eu ainda não derrotei nenhum. Isso aqui é o minion normal do mapa. E aí todos eles você também consegue farmar os itens que ele dão. Esse aqui, por exemplo, dropa ácido, né? Então eu tenho que, por exemplo, matar o inimigo de elite da região. Então ativei o negócio, que é um dos meus objetivos aqui. Ó, peguei o peixe robô, que é o material que eu preciso. Ali eu também tenho que derrotar inimigos normais, ó. Então eu derrotei 4 de 15. Então tem todas as missões que você tem nessa região pra fazer ela. E todas as pequenas regiões do jogo, né? Tudo isso aqui, ó, essas fabriquinhas aqui, ó. Você tem que fazer pra ir liberando esses recursos diferenciados que o jogo te dá. Comida, material, esse tipo de coisa que também depois você usa pra evoluir o seu caminho. Eu tô com os equipamentos nível baixo ainda, que eu tô com os equipamentos da área básica do jogo lá. E eu preciso melhorar. Então, ó, por exemplo, aqui eu encontrei uma crate, né? Uma caixinha. Peguei alguns itens. Lootando algumas criaturas. Então, mano, o jogo tem muito inimigo. O que é bem legal. Eu acho que é o grande charme desse jogo. Porque, pra mim, é onde ele pega o que os outros jogos não pegam, né? Que é essa quantidade legal de inimigos. É o combate, é sobre isso, no final das contas. É sobre explorar, é sobre fazer as missões. E dessa maneira você vai evoluindo, né? Provavelmente a minha caixa especial tá ali naquela madeireira, né? Então, é tudo ter um grau de complexidade. Ó, daqui eu já tô vendo o monolito, né? Aquilo ali é a região, é a raid dessa região do mapa, né? As raids escalam, então você tem várias dificuldades pra fazer. Então, todo esse conjunto de coisas, cara, faz você ter muita coisa... Nossa Senhora. Tem uns bichos esquisitos aqui, eu vou sair fora porque eu não tanco eles ainda não, né? Então, você vem e explora, né? E, de novo, cada região que você vem, você tem novos materiais, né? Então, na minha primeira região que eu tava lá, eu só tinha o cobre, né? O metalzinho mais básico possível. E agora eu começo a liberar alguns outros materiais por aqui. Materiais que vão me fazer evoluir um pouquinho mais, né? Ficar um pouquinho mais forte. Deixa eu ver se eu consigo voltar rápido na minha base. Deixa eu dar um fast travel pra ela, foda-se. Ah, não posso porque eu estou na moto, talvez? Não sei. Só porque eu falei que o fast travel é a vontade, né? Duas vezes que eu fui tentar o fast travel, ele falhou. Deixa eu descer da moto, talvez funcione. Bom. Você tem, ainda assim, você tem um cooldown pra fazer essas coisas, né? Pra você não ficar spamando o fast travel, por exemplo, né? Você agora, tipo, se eu tentar dar um outro fast travel pra cá, tipo, no meu acampamento, ele ainda não vai deixar eu simplesmente mandar um fast travel, tá bom? E aí a gente vai pra nossa base, né? Então, conforme aquilo que eu peguei, né? Eu vou lá e eu, por exemplo, tenho aqui, agora eu deixei aqui processando alguns materiais, né? Então, eu tenho aqui bronze e metal, né? Então, eu vou até deixar fazendo mais bronze aqui. Eu deixei, ó, tem uns cinquentinhos aqui, ó. Vou dar ali. Uma das coisas mais chatas é o carvão, cara. Fazer carvão nesse jogo é muito chato. Vou fazer um pouquinho aqui, deixar fazendo, né? E aí a gente tem as bancadinhas do jogo, né? Então, por exemplo, essa aqui é a bancada de armas. Então, eu posso clicar aqui pra craftar armas. E aqui ele vai ter as armas que eu tenho, que eu já liberei o blueprint, né? Então, essa aqui, por exemplo, é a pistola. E essa aqui eu tenho um revolvão também pra fazer. Pra fazer arma, você tem que craftar todas as partes dela, né? Então, isso aqui é o frame dela. Então, usa um X de recursos. Eu preciso fazer também essa outra aqui. É outro X de recursos. E o magazine, outro X de recursos. O que é muito legal é que todo recurso é explicado como que você pega ele. Então, por exemplo, eu não tenho esse plástico de todos os propósitos ali. E ele tem como eu consigo ele. Ele tem ali, ó, how to get, explore o mundo e desmonte lixo, né? Como assim desmonte lixo? Todo loot que você pega no jogo, você consegue jogar nessa máquina aqui, né? E você consegue, ó, gerar materiais com ele. Tá vendo? Cada lixo que eu clico, ó, ele gera algum tipo de material a ponto de que eu posso selecionar tudo e ele vai gerar os materiais dessa região. Então, não é difícil você também conseguir esses materiais que você utiliza pra construir as suas armas, por exemplo, né? E do mesmo jeito que eu posso craftar minhas armas, por exemplo, eu queria fazer essa casinha aqui. Deixa eu ver se eu já consigo fazer ela, ó. Ah, eu não tenho o plástico azul ali, ó. Eu preciso descobrir como pega o plástico azul e aquele material. Provavelmente, como o metal é o bronze, é essa região que eu vou conseguir essas coisas. Você também consegue craftar tier da arma, tá vendo? Então, quanto maior o tier dela, mais caros os recursos pra craftar ela, né? Então, por exemplo, ah, eu conseguiria fazer a AK de tier 1, tá vendo? Só que a AK de tier 1 é meio bosta. Eu queria já mandar uma casinha de tier 2, mas pra isso eu vou precisar de materiais melhores, né? Então, você precisa também pensar no tier. A gente tem uma questão de armor também. Então, capacete, eles também tem tier, como vocês podem ver. Equipamentos, todos eles são visuais, ou seja, você coloca no seu personagem e você vê aquilo sendo equipado, né? Tem uma parte de reparo, então você precisa consertar as suas armas, sim, elas quebram, mas demora. E não é difícil de consertar. É só pra você não ficar muito quebrado no jogo muito forte, né? E tem uma questão também de calibrar as armas, ou seja, com algumas peças de material, eu consigo melhorar o desempenho da minha arma, certo? E aí você segura aqui, ó. E aí você melhora o limite de calibração dessa arma. Então, você consegue ir melhorando, upando as suas armas também, né? Eu gosto muito dessa 12, por exemplo, aqui. Quero melhorar ela, ó. E aqui ele tem o preço pra melhorar ela, que é esse recurso. E é o custo em materiais pra fazer as melhorias e ir melhorando essas armas. Do lado, a gente já tem outra bancada, mano, que é a de munição, que é a de suprimento. Então, tudo tá muito fácil, tá tudo muito na sua cara ali, sabe? Tipo, ó, munição pra pistola, que tem munição pra 12, que no caso é um bagulho que eu tô precisando, né? Mas ele usa pólvora, eu preciso aprender a fazer pólvora também, ó. Que eu faço com o sulfuro, provavelmente que eu tenho, e ácido. Então, você consegue ir craftando essas coisas, não tem muito segredo aqui e tem muitos elementos de sobrevivência, tá? Uma outra mecânica que é muito diferente desse jogo também é isso aqui, ó. Isso aqui são os nossos devians, né, que são os inimigos que a gente caça, mas a gente também pode capturar eles. E quando a gente captura eles, a gente pode utilizar eles na nossa base. Então, por exemplo, eu tô aqui com a borboleta, né, então eu sincronizei com o Cradle, o Cradle é a minha mochila, e ela vai aparecer aqui atrás. Aí agora, quando eu seguro o E, eu posso usar as habilidades dela, tá vendo? Então, eu posso deixar ela em auto-ataque, ela vai ficar aqui, e qualquer inimigo que ela vê, ela vai atacar, certo? Mas ela tem uma energia, então a gente meio que precisa economizar a energia dela. Ela aparece ali, ó, do lado da minha arma, ali, ó, segurando o E, tá vendo? Ela tá descendo a energia dela, então eu vou manter ela na minha mochila. E aí, quando eu quiser descansar ela, eu venho aqui e espero um pouquinho que ela vai se curando, tá? E aqui você tem vários outros tipos de devians, como, por exemplo, eu posso tirar a borboleta e eu posso colocar esse amiguinho aqui. Esse amiguinho aqui, ele farma os minérios ao redor da casa, que nem Power, tá ligado? Então, você coloca ele aqui e aí ele precisa, só que ele precisa de energia elétrica, eu ainda não liberei energia elétrica. Então, eu colocaria e aí ele ficaria farmando todos os minérios ao redor da minha casa. Então, por enquanto, eu tô mantendo a minha borboleta. Cada um desses devians tem uma função e você pode ter várias dessas coisinhas pela sua base, né? Um que vai ficar na sua mochila, que nem o caso aqui que eu tô com a minha borboleta, né? Mas, você pode ter várias, porque vai ter a galera que vai ficar trabalhando e cuidando da sua base, que conforme você vai avançando no jogo, os monstros vão atacando a sua base, tá bom? Pati, como eu aprendo a construir mais coisa? Você tem aqui essa árvore de memetics, que nem eu mostrei. Então, você tem desde a parte de infraestrutura, que são essas questões de construção. A gente tem a parte de crafting. Então, o que a gente pode construir, né? Munições avançadas e outro tipo de armadura, ó. Então, novas armas e tudo mais, inclusive novas bancadas. A gente tem toda essa parte de evolução. A gente tem a parte de logísticas também, então, pra você ter uma cozinha melhor, pra você poder fazer novos pratos, pra você fazer expansão de segurança, né? Tem todo esse tipo de questão também. E, por último, a gente tem aqui também a parte de buildings, de construção, né? Porque a minha casa, por exemplo, ela é de madeira. Então, logo, eu preciso colocar uma defesa básica, né? Então, a gente tem sacos de areia, fortificações, bases e também armadilhas, móveis, né? Então, pô, eu quero iluminação na minha casa. Eu preciso disso aqui. Eu quero... Enfim, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Inclusive, a gente pode fazer uma garagem e modificar a nossa moto. Aquela moto lá que eu mostrei pra vocês. A gente tem aqui também... Minha casa é escura, tá? Desculpa, mas tem uma lanterna. A gente tem também... Ai, ficou ruim. Eu preciso ajeitar isso aqui depois. Não consigo acessar a minha garagem. A gente tem uma garagem... Nossa, eu preciso muito ajeitar aquilo ali. Eu não sabia que tinha ficado no caminho. Mas é bom, porque eu vou mostrar outra coisa. Então, a gente tem também um lugarzinho aqui que a gente pode, por exemplo, mexer na nossa... Oh, caraca. Ficou ruim demais isso aqui. Deixa eu ajeitar ela. Pera aí. A parte boa é isso, mano. Relocar as coisas nesse jogo é muito fácil. Não tem segredo nenhum. Tirei ali, apertei e já movimentei. Então, tipo, não tem frescura pra mexer nas coisas, mano. Tipo, você tem a mecânica, mas você não tem a chatice por trás da mecânica, né? Então, você consegue mexer nas partes da moto, né? Então, por exemplo, eu quero mexer aqui. Quero melhorar o chassis dela, né? E aí, aumenta a durabilidade. Quero melhorar a roda dela. E aí, aumenta o handling. Quero mudar o motor dela. E aí, vai melhorar a velocidade dela, né? Então, tudo aqui, o que você precisa tá aqui, como você pega, tá escrito. Então, é tudo bem tranquilinho. E você também consegue colocar outras skins na moto, né? Então, você consegue também liberar, obviamente, da lojinha, porque o jogo é grátis, tá bom? Então, você também tem essa parte bem legal. E aí, a gente vai agora pisar num lugarzinho mais confuso, que é a parte do... Opa! Que é a parte de desenvolvimento do personagem, certo? Aqui é a hora que o jogo vira uma salada de coisa. Porque é o seguinte, o jogo é grátis, e é por isso que eu falei que tinha um defeito bem grande lá no começo. Que era a questão de textos. E agora, eu vou falar do problema que pode ser um problema no futuro, que pode, inclusive, matar esse jogo. Uma parte da comunidade, obviamente, que vai abraçar, que vai amar. Mas tem uma parte da comunidade que não vai se envolver tanto assim, né? Tem muita coisa pra fazer de evento, né? Antes de ir pra parte de eventos, vamos pra parte básica. Isso aqui é a parte de jobs, então, isso aqui é um baita guia pro jogo, porque você começa a entender o que você precisa fazer com cada uma das coisas, né? Então, por exemplo, ó, eu acabei de usar a habilidade da Deviation, da borboleta, né? Então, eu ganhei um ponto de conquista. O que é que no claim, ele vai me dar XP, por isso que eu subi de nível, né? Ele me deu XP, e ele me deu também a energia, o link de energia, que é um dos recursos que você tem no jogo pra consumir, pra comprar coisas. Então, tem várias outras coisas aqui, ó. Então, eu peguei o aprendiz do Cradle, posso clamar. E aí, ele vai me dar agora mais XP, e ele vai me dar também o controller. Então, mano, conforme você vai fazendo isso aqui, calibrei uma arma, você vai aprendendo as mecânicas do jogo, ele vai te dando essa listinha aqui, né? Então, esse aqui já é o básico. Então, você tem as missões do jogo, né? Então, aqui estão as questlines. As missões principais estão aqui. Então, essa aqui, por exemplo, é nível 14, eu não tanco ainda. Mas eu tenho várias missõezinhas, nível 2, 10, 7, 4, 8, tá vendo? Tem muita, muita, muita missão pra gente fazer. E a gente vai ganhando recompensas que vão nos ajudar a construir nossas coisas, enfim. Então, é evoluir, então é super importante você fazer isso aqui. Até aí, tudo bem. Até isso aqui já seria o suficiente. Aí vem a loucura, que aí é a parte de live service do jogo se manter atualizando infinitamente, né? Bom, primeiro de tudo, tem um passe de batalha, obviamente. Então, tem um passe grátis, que a princípio já é bem legal. E tem o passe premium, que vai ter aí skinzinha, dancinha, né? Todas as coisinhas diferenciadas ali, né? Calça. Mas o passe básico já te dá, por exemplo, comida, te dá bebida, esse tipo de coisa que você precisa durante o jogo. Porque a comida, a bebida e tal, existem buffs que você recebe com isso aí, né? Então, nível 30 é a grande recompensa aqui, ó. Nível 40, a grande recompensa é uma arma. E aí você vai subindo e vai ganhando as recompensas aí do passe clássico, né? O passe básico e o passe advanced. E por último, ele tem essa dragon lore, que é um negócio de maluco, né? Essa arma é muito bonita aqui. Puta, olha, se mexe e tal, muito legal. Beleza. Aí, além disso, a gente tem aqui as tasks, né? Que são as tarefas que a gente tem que fazer. Que é dessa maneira que também a gente vai ganhando experiência pro Battle Pass. E tem, obviamente, a lojinha. Que é a lojinha, a hora que a gente pode comprar as coisinhas aí. Essa chave é um recurso que eu peguei no jogo. Eu não coloquei dinheiro ainda. Eu provavelmente vou comprar o passe de batalha, tá? Aqui, obviamente, a parte de monetização. Que tá bem cara, como vocês podem ver. Até porque parece que a localização não foi muito bem. Perfeita. E aí, a gente vai pra parte de eventos. Porque aí começa, mano. Você tem aqui muita missão pra fazer. Então, todas essas missões aqui, você tem coisa pra caramba pra pegar. Que vai te liberando recompensas e tudo mais. Então, meio que você tem que ficar navegando em menu. Eu acho isso meio chato. Acho que tem meio cara de jogo mobile. Que fica enfiando atividades na sua cara. Não gosto muito disso. E aqui tem a parte de eventos. Tem muito evento pra você fazer, tá? E todos esses eventos vão liberando muitas e muitas coisas. Então, drop da Twitch, cosmético, né? Olha o tanto de coisa que aparece aqui. Tem um calendário, sabe? Então, a gente vai aparecendo os itens que você vai pegando. Mano, é uma loucura de quantidade de coisa pra fazer, certo? E além de tudo, tem também aqui a parte do regular events. Então, a gente tem uma quantidade de atividades que a gente vai fazendo. Que vai dando um outro recurso. E que a gente gasta pra pegar mais itens, né? Então, tem itens de comunidade aqui, ó. Discord. Quando você linka o seu Discord, você ganha umas paradinhas também. Ou ganha o material, né? Mano, é muita coisinha de live service, né? É muito, ó. Skin. Cara, é uma doideira. Então, potencial problema. Porque eu também não sei o quanto desses itens que vão trazer força, né? E aí, o jogo, como ele tem um PVP... Você pode jogar PVP ou PVE. Mas como ele tem um PVP, aquilo ali pode ser um problema. Mais pra frente no jogo. Ou seja, você acabar tendo uma questão de pay to win no futuro. Eu não sei como é. Eu não tô falando que ele é pay to win. Tô falando que, como tem muita coisa... E eu vi que no passe tem arma. Não tem só skin. Tem uns negócios ali de recurso. Talvez, pagando, você tenha vantagens. Eu não sei o tamanho que isso fica. Eu não ligo, honestamente. Porque eu não ligo pra PVP. Eu tô jogando servidor PVP porque ele tem mais eventos. Mas, assim, eu realmente não ligo. Porque eu não vou ficar querendo ser o melhor do servidor, nem nada. Eu quero construir minha casinha. Matar os bosses. Enfim, jogar. Mas, obviamente, que eu tenho que alertar vocês de que isso pode, no futuro, ser um problema. A princípio, irmão, de graça. Eu recomendo baixar pra testar. Tô me divertindo pra caramba. Ontem eu joguei aí umas quatro horinhas. Hoje eu joguei mais uma horinha. Eu não quero parar de jogar. Eu quero jogar isso aqui o dia inteiro. E tá sendo muito divertido. Eu agora tô evoluindo, né? Então agora eu vou fazer minha casinha. Vou tentar caçar esse plástico e tudo isso. Enfim. Hoje à tarde tem live. Eu provavelmente vou jogar ele. Deve começar ali entre duas e três horas da tarde. Mas hoje eu streamo somente na roxinha, tá bom? Não streamo aqui no YouTube. Porque eu também faço live no canal da Asus, né? Então, a partir das duas, três horas da tarde, se você quiser ver minha live, tá com drop lá. Enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra mais conteúdo. Eu vou cobrir essa semana o Once Human. Quero ver até onde eu consigo chegar, né? Até onde eu consigo avançar nele. E é óbvio que se tiver alguma barreira aqui, pô, agora é uma barreira de dinheiro. Agora ficou chato isso. Tudo eu vou trazendo aqui e vou atualizando vocês. Mas é isso. E antes que perguntem, o Force Descendants também não parei. Vou continuar jogando. Joguei ontem já, farmei e tudo. Eu preciso zerar a campanha. Eu quero zerar a campanha pra liberar o modo hard pra começar lá também. Certo? É isso. Gostaram? Espero que sim. Comentem aí o que vocês acharam de bom se você está jogando. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Um beijo. É nóis. E tchau.